O gado está chegando na tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal, por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, pra que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Pra chegar a Feira do Gado do município de Caruaru é muito fácil. Você que está vindo pela BR-232 ou até mesmo pela 104, é só se dirigir diretamente ao aeroporto de Caruaru. Ao lado do aeroporto está acontecendo a Feira do Gado. A partir de agora então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A Feira do dia 22 está pegada pessoal. Hoje pouco gado aqui em Caruaru. Pouco comprador. E aí o gado desse todo barato aí sem comprador, o comércio está se acabando. Tá de quanto aqui o garrote padrão? Rápido, R$ 4,500. Qual a pesagem dele? Dá umas 15 arrobas. Aqui também tem novilhas. Vamos ligar umas vaquinhas já. A partir de quanto patrão? De R$ 2,800. É gado com preço, né? Com preço. Pra vender, preço pra vender. Agora não tem comprador. Qual o contato? É 994203. Quem quiser pode ligar. Pode ligar. A bezerrada é capa de revista. Aqui tem quanto, seu Ailton? Tem 16. Agora é 16 de qualidade. De acordo. O senhor está pedindo a quanto? A R$ 2,350. Tudo. O pessoal está dando uma olhada e estão querendo aqui o tal do ajeitar, né? Mas tem o Chorinho ou não? Chorinho pouquinho. Bem pouquinho, mas tem. O Chorinho agora está feito com esse de pré-á. É, com esse está pequeno. Bem curtinho. O boio subiu muito. O boio atrás é as contas agora, arroba. Aí agora o bezerro subiu também. E não tem. Hoje tem pouco gado, né, senhorita? Pouco gado. Pouco gado e caro. Qual o contato? 92, 29, 24, 74. Todos machos? Todos machos, é. O pessoal já calculou, recalculou e estão pedindo um Chorinho, né, Leandro? Isso, meu amigo, isso. Mas e esse touro aqui? Esse touro é para vender por 7 contas. O bicho está graúdo? Está graúdo, é graúdo. Está pesando quanto? 23. De quanto a rouba, Leandro? Rapaz, não quero mais de 280, 190 também, não. Só fala quanto nessa faixa aí. A calculadora do pessoal só chega até 280. É, 290 estourando. Bom, né? Machando está ali, só calculando, né? Agora está difícil sair aqui o Chorinho, né, patrão? Está difícil. Hoje está meio seguro. Mas se não comprar com o Leandro... Compra, compra. Não compra com mais ninguém, não, né? É. Qual o contato, Leandro? 820-392-99. Aqui está a partir de quanto? 3,500. Eu peço 3,500 nesse aí. 2 a 3,500, esse outro é 4 mil, esse outro é do pé da cerca aí. Bom, e quem quiser pode ligar. Pode ligar, pode ligar, sim. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. É gado capa de revista. Aqui tem quantos, patrão? É, 11 fêmeas, Nelore. E tem essa vaca parida. Opa, a vaca está marcando... Está, está. Está marcando uma carreira, né? Está, mas ela não vem não. Ela quer defender a cria. É, mas ela não vem não. Ela fica assim, mas não vem não. Está bonita, hein? Está bonita. Está de quanto ela? 5 mil parida. Mas agora respeita a vaca. Respeita a vaca e respeita a cria dela, viu? E as bezerras? As bezerras eu peço a 2,100. Não é bezerra pequena, não, né? Não, bezerra, bezerrada boa. Qual o contato, patrão? 9,3, 04, 37, 22. Mas aqui também... DDD 81. Aqui tem um ajeitado? Tem, tem um forinho. Fala direto? Com o Léo Boiadeiro de Chechel. Pode ligar? Pode ligar. O gado é graúdo. Agora está um pouco mangueirão. Está, está mangueirão ele. O senhor está dando olhadinha? É, vinha me dar uma olhadinha nos preços aqui também e olhar o gado, né? E olhar não paga nada? Não paga de jeito nenhum. Está de quanto aqui, patrão? Rapaz, aqui o menino disse que está R$ 3,800. Mas deve ter o chorinho, né? É, deve ter o chorinho, sim. Tem que ter, né? Tem que ter. A poeira está pegada. Hoje muita poeira, né? Muita poeira, muita. O senhor Nenê está até meio rouco, né? Muito rouco, rouco. Agora o gado está bonito, senhor Nenê. Está bonito e graúdo. Aqui tem quantos? Tem oito. Todos machos. Todos machos. Qual é o apesar do gado, senhor Nenê? Olha, um ladinho com cheiro de onze arruba. Se não der, mais anda perto. Ah, de quanto? A três mil. É, mas tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitado, tem. Sempre tem que ter um ajeitado. Qual o contato? Olha, sete três, quatro, um, oito, cinco, sete, cinco. E o outro é nove, nove, oito, dois, nove, um, sete, cinco. Interessante, se eu procurar, não é ajeitado. Agora é uma garroteira graúda com jeito. Uma imagem boa, né? E é um gado bem mancinho, né? Bem mancinho, bem mancinho. Um gado manso, manso mesmo. Você está acompanhando a tradicional feira do gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A feira de Caruaru está cheia, pessoal. Cheia de poeira, pouco gado e pouco comprador. E pouco comprador. Está a partir de quanto aqui, patrão? Pedindo aí a R$ 2,500. Um gado graúdo. Graúdo. Qual apesar desse gado? Aí tem variado, né? De R$ 12,14. Abaixo, né? É um gado extra. Hoje está de quanto a rouba? O pessoal está falando aí em R$ 270,00, né? Na feira, né? Tem uns que chegam aí falando a mais, mas infelizmente ainda nós não temos, né? Não chegou ainda na gente, né? A gente vai passar o valor. Aqui tem um total de quantos? Aí nós temos 12 reis. De escurral. Todos machos? Todos machos. Qual o contato, patrão? 819-8214-1268. Pode ligar. Pode ligar. Falar com o João de Almeida. A briga hoje aqui é de foista, né, patrão? E foista e cacete hoje. O Robertinho já está com o cacete ali na mão. É. Se eu compro aqui. Os radão estão aqui dentro do Pabuí. O gado está bonito, hein, Robertinho? O gado está bom, né? Cortando aqui no retalho. Qual a pesagem do gado? É um gado com três arrugas, major. O gado está sumindo do mercado, né? O gado está... A demanda está grande e o gado está pouco. Está de quanto, Robertinho? Rapaz, aí... Cortei de um retalho. De todo jeito aí. Maçã e laranja. O café é esse, tamanho. O pessoal está pedindo aqui o ajeitado, né, patrão? Isso é café de rico, não é de pobre, não. Maçã com laranja. Já estão tomando café, hein? Você, você que está comendo café. Mas aqui é uma riqueza, né, Robertinho? É uma riqueza, né, negócio aí. Qual o contato, Robertinho? D-d-d-81-9-8-9-0-0-37-70. Agora o cidadão aqui queria um chorão, né? Chorão, manhoso, né? Mas quem não chora, não mama. É um ditado popular, né? É aquele ditado. Dá uma olhada na boiada, pessoal. Aqui são bois de luxo. Boi de luxo, é. Boi de luxo. Qual a pesagem? Dá de 16 arroba. De quanto é a arroba, patrão? Dá de 300, 280. É, 380. O pessoal pede... Pede um ajeitado, né? Pede o chorinho, né? Tem que ter o chorinho, né? Tem que ter, né? É, tem que ter o chorinho. Aqui tem quantos? Tem 10. Agora é 10 de qualidade. É, 10 de qualidade. Bom, quem quiser comprar, tem que lhe procurar. Pega o grama e sim, é. Tá 4, 200. É, mas tem um ajeitado. Tem, tem um chorinho, tem. É palavra de reino. É não, é não, é não. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A briga está de foice. O pessoal está pedindo um cochicho, né? É, está pedindo um cochicho, né? Tem que ter, né, seu Nico? Tem que ter, senão não tem negócio. Agora o vendedor está meio amarrado. O vendedor está meio seguro, né? É, não quer cochichar, não. Está de quanto, vendedor? Está de quanto aqui, padrão? Tem uns bezerrinhos aqui, esses bezerros mistícios. Na razão de mil contos, mil cem. Esses nelorinhos ali, mil quinhentos, mil seiscentos. Tem três bezerros neloros aí. A mil e trêscentos e cinquenta. Mil e trêscentos e cinquenta. E essa bezerradinha aqui, olha aí. A partir de novecentos já tem bezerros. Vai de novecentos contos? Preço véio ainda. E tem umas seis vacas graudas lá, olha. O que é de quatro, Vinícius? Oi? Vamos levar as quatro para lá, não foi? Oi. Ele está com um gado lá, encolpido. Aqui não vai ter como xixi para eu, não. O seu Nico já está indo embora, né? Vou sair, vou caminhar, vou caminhar. Canelar. Qual o contato vendedor? DDD 81 98187303. Você vai ligar que não é conversa. O gado hoje está bonito. Aqui tem quanto, seu Antônio? Um quatorze. Agora é de qualidade, né? É. A partir de quanto? Dois quinhentos. O pessoal está pedindo aqui o ajeitadozinho. Tem, tem, tem. Qual o contato seu nome? 9484-6910. Opa, rapaz. Quem quiser comprar, pode ligar. Pode. O pessoal já olhou, olhou. Botaram quantos, cadáver? Dois quinhentos. Só a duzentos, arroba. Tem umas arroba. É prestiturado, hein? É nada, é barato, né? Só que a duzentos, acabou a bosta. E a duzentos ficou em casa. Não, eu dou dois quinhentos. É, mas tem um chorinho. Tem, tem. E quem quiser, venha para cá. Para a feira, é. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também. O gado está topado. A partir de quanto, patrão? Aqui eu estou com essas nove bezerras. Eu estou pedindo a mil e quinhentos reais. Mas é preço de tourá, né? É, preço de tourá. Gado da região de Vitória de Santo Antão mesmo. Boa, boa para quem quer criar para uma solta. Primeiro as bezerras. Tem um chorinho ou não? Tem, tem um chorinho. Tem um ajeitado. Tem um ajeitado. Qual o contato, patrão? O contato é 819-7314-1039. Aproveitando aí seu canal, Campos. Eu queria fazer um apelo aqui a quem está nos assistindo. Porque terça-feira, semana passada, eu comprei uns garrotes aqui. E na hora do embarque ali na carregadeira, teve uma mistura de um gado lá. E um garrote meu ficou para trás. Quem tiver alguma informação a respeito desse garrote, pode ligar nesse contato aí, que eu informei para a Campos agora. O DDD é 819-7314-1039. É um garrote mestiço, com as nove arroba. Um garrote preto, com um sinal na testa. A jiba pintada, a barbela pintada. E eu fico grato. E será bem recompensado quem tiver alguma informação a respeito desse garrote. Quantas arrobas? Um garrote de nove arrobas, Campos. Com a média de nove arrobas. Um garrote mestiço, um garrote preto. Repita o contato. O contato é 819-7314-1039. Pode ligar. Pode ligar. Falar com o Eric, Vitória de Santo Antão. A junta está com preço. Está de quanto? Bom dia, Campos. Estou pedindo R$ 2,7 mil para botar preço. Já botaram preço? Já, já botaram. Mas botaram pouquinho. Botaram lá embaixo. Botaram R$ 2,3 mil, mas é pouco demais. O pessoal está com medo da botada, né? É, botou, mas a gente aceita, né? Botaram na feira. R$ 2,3 mil, mas é pouco. R$ 2,7 mil, mas ainda tem preço de vender. Já tem R$ 2,3 mil nos dois. A gente não vende, não. Porque é dois animais graúdozinhos. Tem caixa para oito arroba. Isso aqui tem caixa para oito. Aquilo ali tem caixa para sete. São os animais pequenos, só que são comedor e crescedor. Qual o contato? Aqui na feira mesmo. Sempre a gente está aqui em Cachoeirinha. Aqui em Caruaru. Cachoeirinha nas quintas, né? Hoje, terça-feira, a gente está por aqui. Quando não está aqui, a gente está em Cachoeirinha. Aí o contato está aqui na feira mesmo. É bezerro barato aqui. Vou te contar. É quase, quase de graça. Quase de graça. Aqui, chegou nesse curral, é quase de graça. Só tem oito, Renan, só tem quatro para vender agora. Está de quanto? O campo, esse gado aqui é a R$ 900. R$ 900. R$ 900. Não é bezerro não, é garrota. A verdade é essa. Olha o tamanho. Mas não tem choro não, hein? Tem choro. Eu sei que tem choro. Nós atualizamos o preço não ainda, viu? A gente não atualizou o preço. O carro está vendo de mil. Os cabos dizem, Eduardo, tu não atualiza o preço? Não, espera aí. Agora não. Vamos deixar passar o tempo um pouquinho, né? Para atualizar. Agora não vai esquentar o lugar não, hein? Esquenta não. Já vendemos um bocado já. É porque o cabos vai dentro do curral aqui e aí fica rodando, mas está vendendo. Qual o contato, Eduardo? É, 9, 96, 48, 100, 04. É o DDD 87. R$ 900. R$ 900. E tem um choro. E aqui come tudo, né? Ah, come tudo. A garrota aí já está com... Não sei nem o tempo que o peito de vaca aí. Acabou chegar, quiser ligar aí, comprar a garroteira, quem tem aí? O bezerro. E eu tenho em casa, viu? A partir de R$ 400, eu tenho em casa. A verdade é essa. Não acabo estar usando aqui no tempinho de R$ 400, mas eu tenho. Aqui já está barato. E em casa é que é mais barato ainda. É desse jeito. Desse jeito. Já tem gente pedindo aqui o tal do chorinho, né? É um choro da gota que os povo querem agora. É muita conversa. Ah, já choro. Ah, já choro. Mas graças a Deus já descolei. Já vendi, já hoje está bom. Aqui tem quantas? Minha aí tem seis. Quatro vacas e duas garrotas. Duas paredes, vacas e duas solteiras. Se for as seis, há dois R$ 400, uma pela outra. Vaca parida com tudo. A dois R$ 400, aí tudo. Uma pela outra aqui. A dois R$ 400. Fora essa aqui de corda. Essa aqui, essa e as duas paredes e aquela não via, aquela lá. A R$ 2.400, tem preço de vender. Qual o contato? R$ 81, R$ 31, R$ 42, R$ 89, Falar com o Cuca. O pessoal pediu e o senhor trouxe as importadas. Trouxe, o pessoal estava pedindo e eu fui atrás. Demorei, mas cheguei com elas. Agora aqui é baratinha, né? Barata, campo. Vaca de menos de mil, só quem tem é nós. Vaca de mil. Você encontrava. Menos de mil pontos. É. Nova roupa. Batei, não é para faltar não. É só carne, não é? Pia. Ué. É só carne. Tá de quanto? Pô, campo, foi vendida por R$ 900. Ah, já foi vendida, né? Foi vendida por R$ 900, a importadinha. Agora, diga a tua, é boa, amor. Não é fraca, não, amor. Pia, sem vergonha. Não é correndo, ó. Pia. Pia, a qualidade dessa carne. A bicha é ligeira, né? Ligeira. Agora, de R$ 100, R$ 100, a roupa só tem nesse curral, viu? Não procure outro, não. Não acha, não. Agora, não demora, não, né? Demora, não. Bichinha dessa com nova roupa por R$ 900, R$ 900. E os garrotes? Os garrotes a R$ 1.800. Mas a R$ 1.800? A R$ 1.800, esse gado. Um gato fechando quase a R$ 10, a roupa. Olha o tamanho do gato, cara. Ó. Ó. Tá vendo aí os garrotes? Os garrotes não entram, não, viu? Mas aqui o preço é antigo, hein? É preço antigo, a gente não atualizou o preço ainda, não. Olha aqui, a tabela não chegou aqui, não. Chegou não, ainda não. Nesse curral, não. Vamos atualizar, né? Mas agora, vamos deixar aí chover pra atualizar. Mas a R$ 180, a roupa. A R$ 180. Aí tem um ajeitado, né? Tem um ajeitado, tem a conversa. Tem a conversa, tem a conversa mola, né, ainda? Olha lá, qual o contato? É 99648104. Quero mandar um alô pra um caba aqui, que pediu um alô. Um alô pra Barrão do Nordeste aí. Iati, Pernambuco. Mandou dar um alô pra ele aí, ó. Ali é uma figura aí. Ah, Barrão é testado. Eu acho que ele tá comprando, é por aqui, né? Ele tá comprando por aqui, no México, as importadas também. Agora é de 900 contas. De 900 contas. Pra galera aí, toda a galera aí que tava querendo as importadas. Fih, faz vergonha, não é mentira, não. Vum porra. Mas agora não tem garantia, não, né, Padrão? Não, a garantia a gente tem, não. A garantia é levar. Levar. Mas também com esse preço, hein? Com esse preço. Olha, só quem tem é nós, Campo. O importado tem ali lá de fora, né? Ah, ainda tem mais ali lá de fora, né? Tem ali, a segunda linha. A segunda linha, a mais graúda, né? Tá de quanto? Campos é 3.500 as duas o preço de vender. 1.700. Agora é cada lapo de vaca, né? Ah, e o tamanho? Quis arroba de vaca. Olha o tamanho das vacas. Ah, 1.750. O nosso curral o caba não come puro, não. Tá vendo? Aqui é uma riqueza. Aqui é uma riqueza. Chegou aqui, o caba tem lucro, compra vaca, barata. Olha, é tudo o que pensar aqui nesse curral. Repita o contato. É 9, 96, 48, 10, 04. Agora não vai demorar não, hein? Não vai demorar não, já tem um dinheiro nelas aqui pertinho, eu acho que vai dar negócio. Bora, pô. Pagou quanto, patrão? 2,800. Agora a bicha tá gorda, né? É. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A vaca é bem mansinha. Mansa ou perdida, Campo? Olha, é testada, né, Luminha? É testada. Quantos litros? Tá dando 10, 11 na escuma. 10, 11 na escuma. Quer o elogio dentro, irmão? Nova criança. Nossa, perdida. Tá de quanto, Luminha? 4,500, cara. 4,500, tá pedindo. Qual o contato? DDD 81-9103-7710. Falar com Luminha. Nós temos mais em casa. Isso é ligar, compro, vendo. Vamos lá. O patrão tá... Tá ali, olhando aqui, se dá certo, mas ele... Acho que ele tá com medo da pedida, né? É, mas... Ou é a botada? Ele tá com medo da botada, eu acho. A botada é bocada. Vai, 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 vai. Aquele rapaz do Ubero. O vendedor tá dizendo que o bicho... O bicho é puro, é? Puro. Puro, 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 puro. Ele tá de quanto, pê, assim? 1,200. 1,200. 1,200 quanto? De graça, né? O gado aumentou, né? Vou aumentar a 200. Tem chorinho ou não? Já, pô. Nós pede 1,200, vende por 200. Mas esse choro aí, ó... É um desmantelo. É um desmantelo. Não, não é pra vender, não. Comprei pra um cabalá. Pagou quanto? 400. Teve uma conversa grande, hein? Teve. A cara pediu 1,800 e comprei por 400. A cara pediu 1,800 e comprei por 400. A cara pediu feito vendedor de rede. Foi, desse jeito. Mas ainda o senhor comprou pra um dressinho dólar. Foi. A gente teve um ajeitado. Tem que ter, né? Senão, se não tirar o mãe de corrente, nós não vendemos. Aí dá na pedra, né? Dá na pedra. 400 reais. 400. Pagou a conta aqui, cidadão? Foi 2,60. Mas aqui teve um ajeitado bom, né? Foi, foi. Olha, bezerro graúdo. Uhum. Tá levando pra onde, patrão? Chão grande. Ele vai criar? Vou criar. Mas o lugar de comprar é caruaru? É, caruaru, é. A briga tá de força, tá uma briga grande aqui, né? Tá difícil, tá, tá. Tá uma briga. Mas de quanto garrota? Eu vendo por 3,500. Eu só quero dar 2,500. Não vendo. O senhor botou e tá pegado. Botou e tá pegado. Tem 2,600. Mano, tem jeito de proibir, mano. Ajeita eu. Agora o vendedor tá seguro, hein? Ah, ele é amarrado demais, mano. Isso é pior do que corda de caruato. Não se torou fácil, não. Mas não tem chorinho, não, né? Já teve um chorinho, já. Já deu um chorinho a ele. É porque ele tá branco com eu. Aí eu quero vender, eu ponho a ele. Ó, mano, deixa a sua vez. Tem um chorinho, um pouquinho mais tem ainda. Tem um pouquinho mais chorinho, mas tem ainda. Tem que ter, né? Só falta, mano, chegar perto de eu. Vai, mano, né? Ó, ele tá ali, ó. Ó, mano, olha a direita aí, mano. Ele tá dormindo demais, mano. Não me senta de noite, não, mãe. E aí? Parece que ele não vai botar mais nada, não, hein? Não, parece que não, mas vai, vai. É porque ele é seguro. Bateu o prego e virou a ponta. É, bate... Ó, mano, como é? Vai pro querer ou não? Olha ele pegar a puta do prego. Dois sete cento. Ó, olha, né? Dois sete cento. Dois sete cento. É a hora de entregar, hein? Não, não, não. Ah, não, porque... O senhor tá balançado. É o Boas Pedras. O Boas Pedras. O Boas Pedras ainda rindo, né? Ah, tá muito pegado. É. O Boas Pedras. O Boas Pedras ainda rindo. Aproveita que a feira pode acabar, viu? Não, mas tem outra feira, tem outro dia. Quer puxar barra? Não, mano, não, 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 não. Não, mano, deixa de zoada. Não, mano, deixa de zoada. Ele vai pro mal, quanto? Dois sete cento. Deixe de zoada, deixa. Não, deixa de zoada, hein, pra cá, pra vender o Boas Pedrasco. Diga. Dois sete cento, não quero pro dois sete cento e um. Ô, moleque, ô, moleque. O senhor precisa de hoje, hein? O senhor precisa de hoje. Toda hora, você é meu amigo, toda hora que você é precisado de meu topo de vídeo. Olha lá, rapaz. Deixa aí, papai. Agora tá vendido. Não, ainda não, ainda não. Tá vendido, não. Deu na pedra. É, ele é amarrado demais, meu patrão. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A vaca tá parida. E o São Caetano tá dando uma olhadinha. Tô dando só uma olhadinha hoje. Ele lá não paga nada, né? Paga não, olha, não paga nada. Tá de conta aqui? Ele pede 3 mil, né? Vaca com preço. É, vaca com preço, novinha. Maltratada, né? Tem o tal do chorinho, né? Tem o chorinho. E grande. E bem acompanhada. Agora tá sofrido, né? Sempre que eu vou acompanhar, a gente já. Quantas crianças? Acho que é a segunda cria. Novinha. Mas ela não produz um leitinho, não? Produz um pouquinho, tá sofrido, né? Não dá pra molhar o cuscuz. Dá. Dá pra molhar o cuscuz bem, né? O pessoal tá ali na conversa também, né? Tá ali conversando com o rapaz. Rapaz, aqui é na fila. É, aqui é na fila. A vaca é boa de leite, rapaz. Tá até caindo leite, né? Tá, é boa de leite danada. Dá novinhinha, boa de leite danada. Não produz quanto? Tá dando uns 10. Opa, valeu. Tá bom, né? Acorda aí. Tá tampado. Cuidado, rapaz. Tá de quanto idade, Joaquim? 5 mil. Qual o contato? 9,754,41,89. Acho que tem um ajeitado. Tem um chorinho, tem um chorinho. Pense numa vaca bonita e quer ver bonita tá a cria. A cria é a primeira de luxo. Pra quem gosta do que é bom, é aqui. E quantas crias? Terceira cria, novinha. É uma bolsa ainda. Tá de quanto, Matrão? 2,800. É o acompanhado do bezerro. Qual o contato? 9,9733,1442. Fala com o chave penido. Tá querendo aqui um ajeitado, né? Não conversa, vem pra cá, não é conversa. Pode ligar. Pode ligar, que não é que tá no negócio. E aí, Patrão? A vaca é testada. A bicha produz um leitinho, né? 2,4,1. Pode um leitinho e boa. Tá de quanto a vaca? 4,500. 4,500. De quantas crias? Segunda cria. Mas tem uma ajeitada, não é? Tem uma ajeitada. Qual o contato? Tem que vir à feira. Quem quiser, vem pra cá. Tem que vir pra cá. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O bezerro é bonito, é capa de revista. É verdade, meu amigo. Quem é bom é ele. De quanto é que, patrão? O meu amigo, a pedida dele é 1,900. Já botaram o coito? Botaram 1,700 nele e não deu pra vender, não. Vai botar no pegado, hein? Esse rapaz aqui tá rodeando faz tempo, mas não deu pra vender ele não, porque ele é muito sabido. O patrão tá querendo... O homem não tem o chorinho, não quer vender. Como é que vai trabalhar? Eu já chorei que derramei tudo, com todo tipo de lágrimas. Tá doido, vendedores que já esgotaram as lágrimas. É nada, isso é sabido. Eu tenho que estar com o mês de casa, trazer um lençol pra me enxugar. É chorando... Tá bonito, vizinho? Tá bonito e bom. Primeiro garrote dele. Qual o contato? Meu amigo, o contato é só aqui na feira, viu? Com o gado é pouquinho, não adianta a gente estar, viu? Mas tem um descontozinho, né? Tem, tem. Tem um chorinho aqui pra ele. Não, é palavra de rei não. Tem um descontozinho aqui pra ele. Aí a gente tá pra vender a ele. Já deu uma animada. É, agora pode ser que saia, né? Vamos ver se o homem desenrola. Desenrolar esse nome. É, vamos desenrolar. Tá aí, portanto, meu caro navegante e a tradicional Feira do Gado do município de Caruaru. A feira acontece todas as terças. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. Beleza, 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 beleza.